Abra a sua Bíblia, no livro do Apocalipse capítulo 3 do verso 16 até o versículo 22 e eu quero falar nesta noite sobre a igreja que deixa Deus doente Apocalipse capítulo de número 3, versículos 16 até o versículo 22, abra a sua Bíblia Glória a Deus, aí no telão você abre a sua Bíblia, porque Deus tem uma palavra para nós nesta noite aqui Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Lá fora, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Muito bem Todos já acharam? Diz-nos assim, assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca Dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego, nu Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças E vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez E colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas Eu repreendo e cartigo a todos quanto amo, portanto arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono Repita após mim por favor Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça Ouça O que o Espírito Diz As igrejas A minha vida A minha família Amém Pode tomar o seu assento Queridos irmãos Congressistas Terminando mais um congresso O Senhor Jesus pôs no meu coração esta palavra Quando eu uso esse tema Deus está doente Ou dia em que Deus adoeceu É bem verdade Que eu estou usando um recurso da hermenêutica Chamado antropomofismo Para quem não fugiu do seminário sabe Que a palavra antropomofismo Deriva-se de dois vocábulos gregos Que significa forma humana Então através desse recurso Através do antropomofismo Eu passo a dar Eu passo a dar características humanas a Deus Como por exemplo As mãos de Deus Os pés de Deus O rosto de Deus O coração de Deus As mãos de Deus Mas nós sabemos que Deus é Espírito Mas sabemos também Que através desse recurso De uma linguagem figurada Nós colocamos características humanas em Deus Por que pastor? Porque Deus Ele fala conosco Em coisas E com coisas Que nós entendemos A Bíblia fala de sol Você sabe o que é A Bíblia fala de chuva Você sabe o que é A Bíblia fala de natureza Você sabe o que é A Bíblia fala de roupa Você sabe o que é isso A Bíblia fala de comida Você sabe o que é isso São linguagens do nosso cotidiano Porque se Deus descesse Olhe para mim Para falar conosco Na sua própria linguagem Talvez nós não entenderíamos Deus Mas Deus usa a nossa linguagem Aquilo que nós conhecemos Para comunicar conosco a sua palavra Então quando eu uso a expressão O dia em que Deus adoeceu Ou a igreja que deixa Deus doente Eu estou me pautando Na Bíblia sagrada O versículo 16 Fala vômito Só vomita quem está passando mal Ninguém vomita Porque quer vomitar Ninguém vomita dizendo assim Ah chegou meu dia de vomitar E eu vou vomitar A gente só vomita Porque alguma coisa Não está bem no nosso organismo A comida não digeriu direito Alguma coisa está querendo sair Alguma coisa está querendo ser lançada E automaticamente o nosso organismo Começa a lançar para fora Tudo aquilo que está nos incomodando Então Deus fala seriamente A igreja de Laodiceia Dizendo vocês estão me causando Ânsia de vômito Vocês estão me adoecendo Agora quando eu digo Deus está doente Eu estou dizendo que Deus Não está satisfeito Com muitas igrejas Deus não está satisfeito Com muitos crentes A igreja de Laodiceia Que ficava na composição Da Ásia Menor Uma igreja Uma cidade rica Minas de Ouro Dava para o melhor Tratamento de vista Estava na igreja Na cidade de Laodiceia Uma cidade rica Uma cidade próspera Uma cidade que dava emprego Uma cidade totalmente Como muita cidade Dos dias odiernos Mas a igreja Estava tão misturada Com muitas coisas A igreja Estava tão casada Com muitas coisas Pastor Carvalho Que muitas coisas São estas Eu vou abrir o leque Irmão Porque eu não sei Passar a mão Na cabeça de ninguém A igreja Estava casada Tão grande com o mundo O mundo estava Casado tão grande Com a igreja Que Deus não estava Gostando da igreja Aí Deus está dizendo Vocês estão causando Ânsia de vômito em mim Ou vocês me adoram Ou vocês fazem a minha obra Ou vocês levam meu nome Ou então eu vou vomitá-los Aí eu continuo afirmando E vou afirmar Porque veio um profeta agora Responder uma oração Que eu fiz no hotel Ninguém ouviu esta oração Ninguém dos senhores Ouviu esta oração Mas Deus ouviu E Ele disse para mim O que eu queria Porque eu disse Eu quero antes de pregar E Ele confirmou Porque Deus ouve O Espírito Santo ouve Nessa noite É necessário Se você está adoecendo a Deus Ou se você está glorificando O nome do Senhor Ou você é igreja Ou você não é igreja Olhe para mim Vamos dar uma olhada Pela Bíblia Porque eu não saio da Bíblia Tem gente dizendo Pregador durão Não é pregador durão Diga assim Ele bate Mas bate usando a Bíblia Eu bato Mas eu uso a Bíblia Vamos olhar pela mesma Segura aí no banco irmão Final de congresso Amanhã a gente vai embora Segura aí Vamos ver as características Das igrejas Que deixam Deus doente Está aqui na Bíblia irmão Eu não vou sair dela A primeira característica Olhe bem para mim Das igrejas Ou da igreja Que deixa Deus doente Está no versículo 16 A Bíblia diz Assim vírgula Porque não és morno Não és frio E nem quente Vomitar-te-ei Da minha boca Então olhe para mim aqui A primeira característica Das igrejas Que deixam Deus doente É a dubiedade dos crentes Olha o que Deus fala para a igreja Vocês não são nem quentes E nem frios Uma igreja dúbia Uma igreja Que ficava em cima do muro Eles não eram Nem uma coisa E nem outra E eu fui nos melhores Históricos Desta igreja E a gente vai poder Exaurir dentro da mesma Do contexto De muitos livros Aí escritos Sobre isto Que os crentes Da igreja de Laodiceia Eram crentes Que de manhã Estavam na igreja E de tarde Estavam praticando As coisas da carne De manhã Dizia glória a Deus E de tarde Dizia glória ao capeta Era uma dubiedade Eles estavam Eles estavam Como se fazendo O seu A sua obrigação De ir à igreja Adora Dá oferta Ouve alguém pregar E vai embora Dizendo Agora Eu já fiz o lado religioso Agora eu vou fazer O lado da carne A igreja de Laodiceia Era uma igreja dúbia Os crentes Ficavam em cima Do muro Uma hora era Deus Outra hora era o mundo Aí Deus diz Ou vocês são isso Ou aquilo Mas diz que eles Eram morros Você já tomou Uma água morna Para você ver Da ânsia De fômito Dá vontade De expor De colocar Para fora A igreja de Laodiceia Era uma igreja dúbia Uma igreja Que não tinha Compromisso Extremo E poderoso Com Deus Aí eu começo A analisar A igreja Dos dias odiernos Quantas igrejas Estão aí Nessa dubiedade Quantos crentes Estão aí Nessa dubiedade Tá na igreja Adora a Deus Mas depois vai beber Cachaça Tá na igreja Glória a Deus Depois vai trair A mulher Tá na igreja Dizendo Glória a Deus Depois vai tomar Cerveja Ou você é Ou você não é Ou você é crente Ou você não é Levaça a mão aí Só quem quer Glorifica o senhor Fala pro teu irmão aí Você é frio ou é quente? Fala aí Você é frio ou quente? Você é frio ou quente? Ou você é Ou você não é? Esse negócio de meio Crente não existe Esse negócio de meio Evangélico não existe Ou é tudo ou é nada Esse negócio de só metade Do coração não resolve Ou é ou não é Ou adora ou não adora Receba algo do Senhor Receba algo do Senhor Receba algo do céu Ou você tá pra lá Você vem pra cá Irmão A igreja foi chamada Para mudar Esse contexto do mundo E se a igreja Não fizer a diferença Não existe diferença Nesse mundo A igreja foi chamada Para mudar Lá fora o pessoal Trai Aqui não pode trair Lá fora o pessoal Rouba Aqui não pode roubar Esse negócio De ser crente É sério Ou é seu Ou é inferno Ou é pra cima Ou é pra baixo Quem é pra cima Glorifica O nome Levante a mão Levante a mão Levante a mão É final de congresso Deus vai fazer coisas tremendas aqui Receba a unção de Deus aí Seja quente 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 Se tem lenha Deixa pegar Se tem lenha aí Deixa pegar Ou é ou não é Aí estão inventando Meio crente Estão inventando Uma quarta de crente Irmão Irmão Eu não sou fanático Eu conheço a Bíblia São 15 anos Trabalhando com ela Mas não vai dar Já estão liberando Eu vou falar Ah se eu não falo Já estão liberando Cerveja Já estão liberando Divócio Já estão liberando Que as moças Namorem com o rapaz Dentro da casa Pra dormir Porque alguém diz É melhor na minha vista Do que lá fora Aí eu pergunto Pra vocês Pastor Carvalho É duro Pastor Carvalho Ele é Eu sou duro Quer dizer que a gente Tem que ficar assim Quem é que tem Autoridade pra falar Se não é a igreja Aí ninguém fala Aí no Brasil Eu recebo e-mail Trote Minha casa No meu celular O senhor é duro O senhor não vai muito longe Porque essa mensagem aí Não implaca Eu não estou preocupado Se vou fazer gol Como alguém disse assim Só tem que chutar direito Pra fazer gol Eu não estou em futebol Irmão Eu não quero fama Eu quero chegar naquele dia lá E dizer Fiz alguma coisa Pra ti aqui na terra A minha pressão é 23 por 19 Eu posso morrer agora Com uma pressão dessa Então se morrer Eu quero chegar lá E Deus olhar pra mim E dizer Olha Gostei É isso aí Ou é ou não é Irmão Ou é ou não é Levante a mão Levante a mão Levante a mão Deixa Deixa pegar Deixa Deixa pegar Deixa Coloca a mão No ombro do teu irmão E coloca Deixa eu pular Deixa eu pular Que pode Tem igreja aí Que é assim Ninho Que pode Deixa eu pular Coloca a mão No teu irmão Aí no ombro E profetiza pra ele Passa pra ele O que tu estás sentindo Fala pra ele agora Ou é frio Ou é quente Ou é ou não é Vai irmão Profetiza Transmita pra ele Lá fora Lá fora Lá no telão Lá no telão Por aí Por aí Sente a presença De Deus Lá fora Aonde você tiver Aonde tiver Um crente Agora Receba algo Do Senhor O céu está aberto Nesta noite O céu está aberto Agora escute aí Esse negócio Das nossas jovens Dos adolescentes Olha pra mim aqui Terem a Sandy Como espelho Sabe quem é a Sandy? É uma que tem pacto É uma que usa o anel aqui Como pacto É uma que fez estrela Não sei o que Eu nunca vi estrela Guiar ninguém Nossa mocidade Tem muitos Que cortam o cabelo Igual a Sandy A Sandy usa O é ou não é? Ah pastor Mas agora Eu não vou dar glória a Deus Porque o Senhor Falou da Sandy É Aí diz que eu sou durão Mensagem light Dessa Ou é ou não é Abra a sua Bíblia Comigo Primeiro Samuel Primeiro rei Se perdão A nação de Israel Chegou um período Também Que ficou numa dubiedade Primeiro reis Capítulo 18 Versículo 19 Nos fala que A nação de Israel De muitos Períodos Que ela casou-se Com o sistema Também Nesse aqui De Acabe Foi um dos Períodos mais negros Da história de Israel Acabe era um rei mal Desviado Um déspota Que ainda Casou-se com Jezabel E Jezabel Implanta Coloca o culto A Barral E agora a nação de Israel Estava em confusão A nação de Israel De manhã era Barral De noite era Deus De noite era Deus De manhã era Barral Aí o povo Aí o povo ficava Em dois pensamentos Aí aparece o Tisbita O Elias Lá de Tisbita O homem Que teve um ministério Tão curto Mas tão poderoso Elias apareceu No cenário de Israel Rapidamente Mas deixou uma marca Extraordinária Ele chega com Acabe E diz assim Acabe Até quando Hein? O problema É que tem muita gente Muita gente E tem outros Que tem medo De dizer algumas coisas Porque ele tem medo De que o Brasil Não se abra Que ele vai Irmão Preste atenção Ninguém engana Ninguém hoje Os pastores Os presidentes Ninguém é bobo Ninguém é bobo Não precisa Estar fazendo coisas Para pensar No amanhã No futuro Não é Ninguém engana Você pode falar Mas Deus já revela Já mostra Não adianta Então Ou você tem que ser A mesma pessoa Elias ficou indignado Com Acabe Foi por causa disso Que Acabe Sede Casa com Jezbel E faz o gosto Daquela endemoninhada Aí ela coloca O culto a Baal O povo estava confuso Aí Deus usa o Elias Diz assim Ou até quando E eu pergunto A vocês Até quando Até quando Cochiareis Entre dois Pensamentos Se é Baal Então vai com ele Se é Deus Fica com ele Tá aí Aí Acabe Fica indignado Olha aqui Elias olha para Acabe E diz assim Vamos fazer um desafio Vamos ver qual é o Deus maior Vamos ver Se é Baal Eu me prosto Agora se for Deus Você vem para cá Mas tá bom Aonde vai ser o desafio Monte Carmelo Qual a especialidade do desafio A Deus que responder com fogo Irmãos Elias estava em três desvantagens Primeiro Primeiro que era Elias Vai lutar Vai lutar um contra oito cento e cinquenta Na casa do adversário E na especialidade do adversário Quem vai vencer Automaticamente Humanamente falando O adversário Elias olha E diz assim Agora manda reunir-se a mim Todo Israel no Monte Carmelo Manda todo mundo Traz os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal E os quatrocentos profetas de porte ídolo Que comem da mesa de Jezabel Abrindo um parênteses Destaque a palavra mesa aqui Mesa na exegese aqui Não é mesa de assentar E comer a comida Mesa na exegese aqui Fala de venda Fala de compra Então o que eu quero afirmar aos irmãos Que os profetas Eles eram convocados Para assentar-se ao redor da mesa E comer na mesa real Beber o vinho Aí o Acabe batia na costa de um É isso aí rapaz Come aí Aí Jezabel dizia Come aí Sabe por quê? Porque eles estavam se vendendo Eu vou te alimentar e tu Eu vou te dar comida E tu não fala mal de mim Tu não profetiza contra mim Aí ele A roda e toma a alva E a cabeça é isso aí Mesa Vendeu Ou seja Acabe Comprou a consciência dos profetas Ninguém podia profetizar contra ele Ei irmão Olha irmão 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 coma pão seco Pão seco Amassado com água Para rasgar na hora que você Mas não se venda Não se venda Olha aqui obreiro Olha Olha aqui Irmão Você pode passar a maior necessidade do mundo Mas não se venda Mas não se venda Não troque teu ministério Porque eu estou indignado com coisas que se pregavam ano passando Dez anos atrás Hoje não é a mesma coisa Já mudaram tudo Não se venda Segure aí Beba água Beba água Mas não se venda Não assente-se na mesa de Jezabel Se ela te convidar Tu vai dizer Vou passar fome Mas contigo eu não faço Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que no tempo Havia um que não sentou lá Como chama ele? Micaías Ele não sentou lá E no dia que Josafá propôs guerra Contra a Cabe Contra a Síria Para lutar Josafá diz assim Ô Acabe Traz aí um profeta aí Que possa profetizar Sabe quem Acabe vai trazer? Os profetas que comiam na mesa dele Tudo combinadinho Ó Você profetiza assim Tudo certinho Aí todo mundo profetizava A mesma coisa Aí a Cabe O Josafá diz Peraí Todo mundo igual? Aí Josafá dá uma olhada Para a Cabe E diz assim A Cabe Será que não existe aí Um que seja Verdadeiramente do Senhor? Segura aí Segura aí Para você da glória Segura Aí a Cabe Diz Tem um Mas ele não gosta de mim Tem um Mas ele não profetiza Nada de bem ao meu respeito Tem um que quando me veja Fica dizendo Mas Josafá Então manda chamar Isso aí Manda chamar Lá vem Micaías Já pega uma bofetada O sacerdote já oprime Dizendo Olha Todo mundo fala a mesma coisa Esse que é o grande problema No nosso Brasil É esse que é o problema Se não tiver diferença Fica adiante irmão Se não tiver diferença Não adianta Todo mundo falar a mesma coisa A mesma coisa Não tem um aí que fale diferente Tem E quando o Micaí já chega Já chega dizendo assim Eu vejo Israel dispersa Sem pastor Já cutucou Porque o homem de Deus Ele não pode ter medo Eu coloquei o meu nome no Brasil Para ser apedrejado Coloquei É Mas agora Voltar não Recuar não Só estou pedindo graça Para Deus Não dá mais graça Só aumentei a carga De oração e jejum Israel dispersa Aí acaba e diz Está vendo? Ele não gosta de mim Por quê? Porque hoje Ah Jesus É bom que o senhor está aqui Que o senhor é presidente da igreja Que a gente tem que falar nas claras Hoje Hoje Se não falar o que quer Ele não gosta de mim Irmão O fato de alguém falar uma verdade Não significa que este não goste de você É verdade? E aqui é bom que todo mundo está sintonizado na mensagem Não é verdade? Ele não deixa ele falar Aí Micaías fala toda a profecia Aí vai um homem da outra bufetada E acaba e fica tão irado Tão irado Manda prendê-lo Manda prendê-lo Dá pão e água para ele Porque quando eu voltar Eu vou tratar com ele Aí parece que eu estou vendo Micaías sendo translevado Por dois soldados assim Vai para o cássere Porque quando eu voltar Parece que eu vejo Micaías dar uma volta assim E diz É Se tu Voltares Com vida O senhor não falou através daquilo Você é profeta Você é profeta Deus vai cumprir a palavra Aí acabe lá no campo Aí acabe lá no campo Trajou-se de uma indumentária de soldado Tirou a capa real Toda a indumentária real Colocou uma roupa de soldado E foi para o meio da multidão Aí a Bíblia diz que um flecheiro Naquela hora da batalha estava parada A batalha estava meio parada E ele queria fazer um exercício Pegou uma flecha Colocou no arco Disse eu quero ver onde essa flecha vai parar Porque esmo Ele atirou a esmo Sem direção E ele atira Acabe 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 A flecha veio e transpassou Ora irmão Como é que esse jovem sabia Pastor Réu O homem estava escondido Num traje de soldado Prefeito Deus é Deus Há quem pense que Deus está dormindo Mas Deus é Deus Há quem pensa que Satanás está no controle Quem manda é Deus Deus é que manda Deus é que manda Deus é que está no controle É de Deus É Deus É Deus Aleluia Ainda tem profeta Nesse Brasil Eu creio Quem é profeta Que sente a presença Do Senhor Levante a mão Levante a mão Levante a mão Receba a unção de Deus Aí Recebe A Bíblia diz que a unção de Deus É compaixão Casca grossa Tô cicatrizando Tô cicatrizando Muitas filhas que estão de chagas De cova sai Tô eu passando bálsamo Bálsamo Tô eu operando E verás o que eu ainda apareço É Tá certo O Senhor é que manda O Senhor é que manda Levante a mão Receba a unção de Deus Aí Recebe Recebe a unção de Deus Aí Recebe Agora coloca a mão direita No ombro do teu irmão Coloca Coloca a mão direita No ombro dele Coloca 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 a mão direita Ora por ele Diga pra ele Não se venda 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 Olha a batulha mandar É Eu dou uns pulos aí Porque a minha pressão Tá mais alta Mas deixa Deixa Ainda profeta Eu creio Que ainda Há profetas Mas voltando Houve o desafio Todos foram pro Monte Carmelo Chegou no Monte Carmelo Os adeptos de Baal fizeram toda a liturgia Prova que eu digo que um dos montes é onde o Maal morava lá Que ele já diz assim Clama mais alto Quem sabe ele dê uma saída Quem sabe está dormindo E ele está lá Acordam-se Nada acontece Deixa eu explicar outra coisa Oh Jesus Isso não estava no esboço original Mas no celestial estava Deus falou pra mim Abre a boca aí Que eu vou te conduzir Olha nós estamos com uma mistura de culto tão grande no Brasil Que está me preocupando Viu pastor Eliel Pastor Cisino Obreiros Ninguém hoje é uma mistura de culto Amém O senhor vai contar É uma mistura de culto hoje tão grande Que as pessoas não sabem o que mais Vem a igreja fazer Tem muitos que vem a igreja Vem o congresso Eu vou dizer irmão Não vem pra adorar Vem pra ver Pra sentar como se estivesse pagando Hoje está muita coisa em torno de nome humano Hoje em dia se juntam Levam-se pessoas pra trair os crentes pra igreja Que história é essa irmão? Que história é essa? Que história é essa? O salmista disse Alegrei-me quando Só o fato do convite Ele ir à igreja Trouxe alegria Imaginem como seria o culto dele Mas hoje é uma mistura de culto tão grande E existe umas inovações E muitas liturgias Até bandeiras Eu já vi bandeiras Sendo alçadas assim Balançadas Com nome de pessoas Evangélicas Dentro de um culto Irmão Eu já fui igrejas Que o pastor disse Agora está na hora do Da dança Tirou todas as cadeiras E cada um começou a dançar Aí eu pergunto aos senhores Isso é espírito? Isso é espírito santo? Há uma mistura de culto Quem você vai adorar? Ai eu vou para o congresso Irmão O que nos traz isso aqui? O que prende você aí? Não é a verbalização teológica? Só Nem os cantores? Só Não Porque se você me ouvir a noite toda Talvez você não fique a noite toda me ouvindo Mas se você ficar com Jesus Você fica a noite toda Não fica? A quem adorar? Lá no campo Chegou a ver de Elias Diz Deixa pra mim Consertou o altar E essa coisa é interessante Irmão Vim aqui desprovido Também está errado Vim aqui para sentir Está errado A gente tem que vir sentindo Jesus É ou não é irmãos? Ai eu vou lá para sentir Não Eu venho sentindo É igual o irmão que disse Ah Quando nós chegamos aqui Jesus já estava Não, 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 não Não Porque quando eu vou Ele vai Quando eu saio Ele sai Eu sou templo Paulo diz Templo Consertou Consertou o altar Fez uma oração E olha que moça Eu gostaria de ter um pai pastor Eu gostaria de ter um avô pastor Pai e mãe eu não tenho Avô muito menos Meu avô era macumbeiro Eu gostaria de ter alguém que eu pudesse fazer como Elias Se você tem pai obreiro E não valoriza isso Você acha que é um fardo Escute aqui Elias na oração dele Ele traz à memória O conserto de Deus com Abraão Isaac e Jacó É mesma coisa hoje Se eu for orar Se eu tivesse um pai pastor Atrás de mim Eu dizia Deus Pelo teu servo Pelo teu servo E você acha que é um fardo Tem gente que gostaria de ser De ter Honra teu pai moça Honra teu pai jovem Esse negócio de nariz é meu Nada disso Que quando quebra Tu corre pra papai e mamãe Honra Enquanto tem vira Porque aconteceu que eu fui no velório Que a moça maltratava a mãe Eu não posso ir Deus me leva nessas coisas Todo mundo sabia que a menina maltratava a mãe Quando a mãe morreu Ela tava lá em cima do cachorro E aquilo foi subindo O negócio em cima de mim Respondia pra mãe Batia na mãe E depois tava chorando Eu fui lá Agarrei no braço dela E disse Agora não resolve Volta pro lugar Era pra você ter feito isso Quando tem vida Então jovem Ama teu pai E não adianta Tá pulando aqui Se não obedece pai Nem mãe Não adianta Tá aqui saltando Se lá em casa É um inferno Não adianta Vamos lá juventude Você dá glória a Deus agora É Né Eu quero ver agora Beijar Mamãe Papai Porque se tu precisar De um coração O teu amigo lá fora Não te dá Mas a mãe Tira o coração E te dá Se tu precisar De um braço Lá fora Ninguém vai te dar Mas o pai tira Então honra Eu não tenho mãe Nem pai Mas hoje eu sou fruto Da oração Da Irene Carvalho A Irene Carvalho Líder do ciclo de oração Em Belém Toda madrugada Orava dizendo Jesus guarda o meu filho Guarda o meu filho Guarda o meu filho A minha mãe morreu em 92 Mas Deus ainda responde a oração Porque o crente morre Mas a oração não morre Está viva O capítulo 5 de Daniel A Bíblia diz Que Belsazar fez uma grande festa Chamou mil nobres Daniel era para estar lá Mas era a rodada Era a cervejada Aquele trem velho lá Aí lá está Ainda pegou o cálice sagrado Apareceu uma mão escrevendo lá O Belsazar fica preocupado E agora Uma mulher diz Olha só tem um que pode Responder isso aí Ele está aqui não Ele não se mistura Ele é crente Ele não está aqui não O que ele está fazendo Está orando Ele ora 9 horas da manhã Meio dia e 3 horas da tarde O capítulo 6 de Daniel Fala que tramaram contra ele Fizeram um decreto No espaço de 30 anos Ninguém podia adorar Outro deus a não ser o rei Sabe o que Daniel faz Ouve o decreto Entra no seu quarto Deixa a janela aberta E vai orar Aí chegam os acusadores Daniel no fechado de ti Rei manda o leão lá Com vontade de comer Dia sem se alimentar Chegou lá Os inimigos Daniel foi lançado na cova O rei passa a noite toda De manhã cedo Ele vai lá Alguém diz Rei Daniel já foi Contrata outra pessoa Esse crente Esse assembleano Esse evangelho Já foi embora Chega que crente Aqui dentro da Babilônia E o rei foi lá Deu um grito Daniel Dá-se ao caso Que o Deus A quem tu serves Continuamente Tenha podido Livrar-se da cova Silêncio Estou sendo Os inimigos Estavam Morreu Mas Daniel Dá um grito Lá de dentro Oh rei Oh rei vive para sempre O meu Deus Enviou o seu anjo E me guardou Da boca Dos leões Deus é fiel Para aqueles Que são fiéis com ele Deus assina embaixo Quem tem intimidade Com ele Deus não aceita A dubiedade E eu quero profetizar aqui Porque eu recebo A autoridade de Deus Essa cova Que estão armando Não é para você Essa cova Que estão planejando Não é para você O Senhor Manda te dizer Que quem cairá nela São os teus inimigos Porque Deus é fiel Oh meu Deus Eu ainda estou Na primeira característica Vou ter que pregar Até amanhã Primeira característica Da igreja Que deixa Deus doente É a igreja dúbia Um pé aqui Outro lá Interessante que um pastor Me convidou Eu fui pregar Numa igreja Não pode contar Muito testemunho Mas esse fato É um fato muito real Eu cheguei Na Uma juventude Me recebendo Eu já assustei Com a juventude Disse Meu Deus Esquisita Assim Parece que eles Cortaram o pneu De bicicleta Colocaram aqui Sabe Aquela coisa esquisita Senhor meu Deus Haja pneu de bicicleta Para esse povo Mas eu fui Sexta-feira A noite Eu cheguei no culto Muita gente Aí sabe quem mandava Na igreja Isso está sendo transmitido Para o Brasil Não está meu irmão É isso aí Filma aí Filma aí Para ficar para histórias Eu não tenho medo É Bota na internet Quando eu cheguei Na igreja Quem mandava Na igreja Era um grupo De pessoas Sabe aquele grupo Bermudão Bermudão Cabelão Pastor Cezinho E aquelas músicas E eu disse Jesus O negócio aqui é sério Tiraram a cadeira Do público As cadeiras Do público E nem o pastor Presidente Jogaram o pastor Presidente Na nave da igreja Isso é aqui no Brasil Irmão Bem aqui perto No estado Eu disse Eu vou orar Jesus Porque é um negócio Aqui Aí quando foi Na hora da mensagem Sexta-feira Escute aqui O líder é lá de Bermuda Eu já fiquei indignado Um camarada de Bermuda Ninguém falava nada E aquela coisa Eu Oh meu Deus do céu Aí eu falei Ele disse Vamos ouvir a mensagem Está aí o pastor Agora quem quiser Ouvir a mensagem Fica Quem não quiser Pode sair Vai lá para fora Como é cachorro Porque eu vou sair Ele saia Pegava o bandinho dele Porque é bando Para mim não é grupo É bando E saia Irmão Eu fiquei tão envergonhado Que saiu quase toda a igreja E eu disse Meu Deus Bora Orei o sábado Jejuei o sábado todo No sábado à noite Ele fez a mesma coisa Falei Eu vou orar mais um pouco Orei mais um pouco Jejuei de novo O dia todo No domingo Quando eu chego Domingo à noite Eu já chego diferente Aí eles tinham mania De me colocar Onde eles queriam E quando ele Pastor Senta aqui Eu disse Não eu vou sentar Lá na frente Sentei bem na frente E ele ficou lá E eu olhava para ele Irmão E ele olhava para mim Fazia deboche Deboche Dá para vocês entenderem Deboche Criticar Zombar Fazia aí E na hora da mensagem Ele disse Está aí o pastor Quem quiser Quando ele falou isso Eu gritei Epa Eu vou embora amanhã Deixa eu pregar Fica aí Você é meu amigo Deus tem uma mensagem Para nós Fica aí Chama o teu grupo Fica aí Ele olhou para mim Disse Eu quero ver O que sai daí Eu disse Tem O senhor sabe Que tem É irmão Eu disse Vamos ver Peguei o microfone Meio constrangido Porque ninguém saiu Irmão E eu comecei a falar E eles começaram A debochar Criticar Aí eu disse Jesus rápido Faz alguma coisa Senão eu faço E ele vai Não é Vai Jesus E Deus me encheu De autoridade Eu disse Ah vocês estão zombando De mim Para provar Que eu sou homem de Deus Vocês vão ficar Todos possessos Agora Deu certo o negócio Caiu por cima Da bateria Quebraram bateria Quebraram tudo Eu disse Meu Jesus Só está eu aqui Parece de crente E agora tem tudo isso aí Enquanto eu estava orando Alguém gritou No meio da igreja É Hoje Jesus Eu digo Tem dois Digo dois Jesus Outro gritou Faz a tua obra Jesus Eu digo Já tem três Já dá para fazer um barulho De repente Alguém começou É hoje É hoje É hoje Aí Deus disse para mim Eu tenho um remanescente Aqui dentro Porque o remanescente Sempre tem Sempre tem o fiel Sempre tem o temente Sempre tem aquele Que quer morar no céu Sempre tem aquele fiel Eu estou pregando para eles Aqui Eu estou pregando para eles Aqui Cadê os remanescentes Cadê os remanescentes Adore ao Senhor O raimana O raimanaia E eu olhei para eles Eu digo Então vem cá E lá vem aquele grupo Machando Igual hoje de manhã Sabe Aquele rapaz machando Eles vêm Mulheres Jovens Crianças Lá vem Olha os fiéis aí Os fiéis estavam sufocados Eu falei Gente Gente é lá Vamos lá gente A estratégia militar Nos ensina Que a gente tem que matar A cabeça pensante E eu dizia O líder é meu O líder é meu O líder é meu E parece que o líder Sabia que eu queria ele E ele escorregava para cá Como cobra Irmão Como cobra Pastor Eu disse Eu peguei ele pelo calcanhar Vem cá Deus deu graça Nós expulsamos o demônio Jesus tirou o capeta dele Aí ele olhou para mim E disse Pastor O que é isso? Porque eu estou de bermuda O que é isso pastor? O que está acontecendo? Eu disse Não meu filho Até agora Tu não era crente Mas agora tu vai citar Jesus Jesus vai fazer uma obra na tua vida Tu vai ser crente Quando eu estou orando pelo abençoado Eu nunca mais vi isso por onde eu passei Eu senti como se um vento adentrasse na igreja De vez em quando eu orçanho Cadê aquele vento? E esse vento foi entrando Obreiros E por onde esse vento entrava O povo começava a ser batizado com o Espírito Santo Curas Reconciliações Eu olhei o líder O líder estava assim O pastor presidente Eu digo Vem cá Senta aqui Providenciei uma cadeira para ele Disse para ele sentar E disse Nunca mais deixe ninguém pegar no teu cajado Ninguém pode pegar em cajado seu Seu cajado é seu Esse negócio de grupo Aí nesse dia eu me empolguei Tanto que eu fiz uma oração E Deus cumpriu E eu estou querendo desfazer a oração Mas não dá Aí eu disse Deus me envia onde tem grupo na igreja Me envia onde tem esse grupinho E quando eu vou Tem muita gente que acontece Problemas semelhantes a esse Eu até disse Deus é melhor o Senhor tirar Me levar onde está melhor o negócio Para ficar bom Sabe o que é isso? É a dubiedade dos crentes Hoje Hoje Não se respeita mais Hoje Já se coloca o dedo na cara de pastor Hoje Já grita com o pastor Hoje já se ofende Aí depois está tomando ceia Amém? Amém? Fala para o teu irmão Aí está doendo Estenda a mão de vocês Para cá Obreiro Estenda Abençoe esse povo aí Abençoe Abençoe esse povo aí Abençoe 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 A poder A poder Abençoe Recebe a bênção Recebe Levanta a mão A bênção está saindo do altar Recebe o poder de Deus Que está emanando da vida Desses obreiros aqui Em nome de Jesus Recebe a cura divina Recebe o toque de Deus Recebe a solução de problema Enquanto você adora aqui Deus já está trabalhando lá no teu lar E quando tu chegares no teu lar O teu lar será outro Acredite nisso Para concluir A segunda característica Das igrejas que deixam Deus doente O versículo 20 Vamos ler O verso 20 de Apocalipse 3 O versículo 20 diz Eis que estou a porta aí E Se alguém ouvir a minha E abrirá Entrarei em sua E com ele Se há E ele com Agora preste bem atenção Olhe bem para cá A segunda característica Da igreja que deixa Deus doente É a igreja que exclui A presença de Jesus No meio dela Na igreja de Laodicea Escute isso aqui Deus estava do lado de fora Meu Deus Já pensou assim? Deus estava do lado de fora Quer dizer Deus não era bem vindo na igreja Não tinha espaço para Deus na igreja Agora irmãos Pensa comigo Queridos jovens Queridos tocadores Como deve ser um culto sem Jesus? Não era assim que a igreja estava vivendo? Sem Jesus Como é um culto pastores? Sem Jesus Como deve ser o coral cantando sem Jesus? A mocidade cantando A mocidade cantando Deus tu és santo Se Jesus não tiver Como será o coral? Em pastor Eliel Em pastor Marcelo Em pastor Heuel Em prefeito Como é um culto sem Jesus? Como é uma obra missionária sem Jesus? Como é uma obra missionária sem Jesus? Como é ler a Bíblia sem Jesus? Sem sentido Sem sentido Sem sentido Sem sentido É vão É oco É oco É vaidade Vazio Oco Como deve ser Uma oração sem Jesus? Imaginai comigo Se Jesus não estivesse aqui Ah A gente queria ir embora A gente fica incomodado Nem aqui nós viríamos E o que me impressiona Irmãos É que Jesus insistia com a igreja Estou batendo Abre Oh 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 Meu Deus Ai Meu Jesus Ele não era bem-vindo em Laodiceia Isto adoece Deus Quando ele não tem lugar Isto adoece Deus jovem Quando você não dá lugar pra ele Quando você não abre um espaço Nos teus sonhos Nos teus projetos pra ele Oh Como deve ser um culto Sem Jesus Toma-se decisão Sem Jesus Não se consulta Mais Jesus Isto adoece ele Viu Colegas Isto machuca Quando eu chego em Atos dos Apóstolos Capítulo 13 Versículo 1 e 2 A Bíblia diz assim Na igreja de Antioquia havia Alguns profetas e mestres a saber Alguns Barnabé Simeão Lúcio de Sirene Manaém E Saulo O versículo 1 nos informa Os obreiros da igreja Não sei se só são esses ou outros Viu Mas são os destacados Quem não queria ouvir uma mensagem do irmão Barnabé Do irmão Paulo Barnabé aquele obreiro Deixa só um momentinho aqui Barnabé aquele obreiro Apaziguador Que tem paz na boca Não gorde tumulto Quando ninguém queria aceitar Paulo Ele bota a mão na boca Não vamos aceitar Paulo Paulo é convertido agora Ele vai ver Deixa ele Não é o obreiro que lança lenha no fogo Mas o obreiro que tem paz Esse Simeão africano Esse Lúcio de Sireno Oh irmão Isto aqui os teólogos dizem Que seja o mesmo que tenha ajudado Jesus Carregar a cruz O Manaém criado com Herodes E Saulo Só Saulo Ele estudou de 13 aos 25 anos Depois que se converteu em Atos 9 Ele é chamado em Atos 13 14 anos separam A chamada para efetivação Aquilo que eu preguei ontem aqui Quem não gostaria de ouvir esses homens pregarem Imagina quando Paulo Abria a Bíblia e dizia Ele me encontrou no caminho de Damasco Você já entendeu? Está entendendo? Ele me encontrou Imagina o testemunho desse homem Mas o que me leva a dar glória a Deus É o verso 2 Servindo eles ao Senhor Jejuando Disse o Espírito Santo Ah, olha quem estava lá também Disse o Espírito Santo Apartai-me Barnabé e Paulo Para a obra que eu vos tenho mandado Precisamos de teólogos Doutores Construir Comprar Colocar faculdade Cresce Obra missionária Nós precisamos fazer tudo isto Mas uma coisa nós não podemos esquecer De dar o devido lugar a Jesus Assembleia de Deus é a igreja que tem a maior logística do Brasil É ou não é? Quem tem uma casa como nós temos? Mais de 300 mil templos espalhados no Brasil Mas não foi o homem que fez isso Foi com o homem que isso aconteceu Com o homem Quem fez isto? Foi aquele que um dia Paulo tendo uma visão no capítulo 2 de Filipenses Ele diz Ele esvaziou-se Tomou a forma de homem e de servo Veio e morreu na cruz do Calvário Dando a sua vida Em resgate do mundo Aquele que morreu Praçou lá no inferno Lá pegou a chave da morte Pregou Proclamou aos espíritos cativos A sua vitória Ressuscitou Domingo de manhã Passou 40 dias Aconselhando a igreja E no monte das oliveiras Quando ele se despedia da igreja E ele ia se despedindo dos discípulos E uma luvem foi Subindo com ele Subindo com ele Subindo, subindo, subindo E todo mundo olhava Olhava, 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 olhava Ele dizia Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vos dou o poder Autoridade E de pregar o evangelho Quem faz tudo isso Em os gideões missionários Quem move os corações de vocês Quem dá coragem Pra sustentar mais de 500 famílias É ele Que a gente tem que ter até cuidado É ele É ele É ele E mais ninguém Ele Ele Estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ele está aqui? Ele está? Ele é bem-vindo aqui, pastor Cezinho? Ele é bem-vindo? Ele é bem-vindo aqui, obreiros Ele está do lado de fora ou daqui dentro? Hein? Aonde Jesus está? Hein? Para a igreja de laudiceia Ele não era bem-vindo? Mas aqui ele é bem-vindo Shhh Escute-me Escute-me Agora Shhh Escute-me Lucas capítulo 24 Dois discípulos vêm de Jerusalém 70 estádio-me 70 estádio Dividia Jerusalém Falando, 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 falando Mas não ia conhecer Quando Jesus chega na porta da cidade Faz com que vai para o outro lado Eles olham para Jesus e dizem Senhor Fica Conosco Fica Aí Jesus entrou para ficar com eles Estando com eles na mesa Jesus tomou o pão E só ele sabia tomar o pão A liturgia As leis judaicas Diziam que cada é o visitante da graça Pelo pão Então a Bíblia está dentro da culto Ele pega Da graça Abençoa E parece que eu estou vendo eles lembrarem Do momento da Multiplicação Parece que eu estou vendo eles lembrarem Da oração que Jesus fazia Pai, eu te dou graças E quando Jesus está fazendo tudo aquilo Os olhos deles se abrem Eles conhecem Que é ele que está ali Aí Jesus desaparece O verso 32 Em ato contínuo diz assim Um olhou para o outro e disse É por isso que nos ardia o coração Quando ele falava conosco Pelo caminho E abria as escrituras O que eu quero saber E o que Deus quer saber hoje É se o seu coração ainda arde Se a tua vida ainda arde Se você ainda tem gozo na alma Se você ainda tem alegria Porque se nós perdemos alegria Perderemos tudo Se seu coração não arder nessa noite Você tem que aceitar Jesus novamente Se você não sente nada de Deus aqui É porque você está totalmente afastado E longe de Deus Mas se o seu coração arde Derrame esta lágrima quente Derrame esta lágrima O coração arde Porque a presença dele é fogo Não existe lugar para o satanás Porque a presença dele é fogo Nos ardia o coração Então fala para o teu irmão aí Se teu coração está ardendo Está ardendo teu coração Fala aí Está ardendo Fala para o outro Fala para o outro Fala para o outro E o seu está ardendo Tardendo Então comece a glorificar a Deus Comece a exaltar ao Senhor Ele é bem-vindo aqui em Camboriú Continua me ouvindo A mensagem ela não é só Um momento de explosão Ela precisa ser picada Triturada A importância de Jesus E eu quero ir para Eclesiastes capítulo 2 Vamos lá irmão Posso pregar sim obreiros Abrindo a Bíblia Calmo Porque alguém chega Não, mas não deu nenhum Mas já vai, calma Eclesiastes capítulo 2 Amém irmão? Amém Olha aqui para mim Do versículo 1 ao versículo 8 Salomão Ele vai caminhar em sete caminhos Em busca da felicidade Sete Sete Preste atenção Jovens Salomão Pastores Vai caminhar sete caminhos Em busca de Deus De preencher o vazio nele O primeiro caminho que Salomão vai fazer O primeiro caminho que Salomão vai fazer é o caminho do riso O versículo 2 assim ó Do riso está doido E da alegria de que me serve Olha aqui para mim O primeiro caminho que Salomão vai caminhar em busca de Jesus Da felicidade É o do riso O fato de achar graça Não significa que tu estás feliz Ele diz Da alegria Do riso que me basta Saiu desse caminho Foi para outro caminho Versículo 3 Busquei no meu coração Como estimular com o vinho Foi ser um alcoólatra Foi beber Bebia da 1 a 51 Não é isso que as pessoas dizem lá fora? Bebem para esquecer Bebem para ser feliz Não deu certo Olha aqui Ele vai ser um grande construtor Fiz grandes obras magníficas Edifiquei casas Plantei vinha Fiz horta Jardins Plantei nelas árvores Fiz tudo Não encontrou Fez tanque Ele foi um grande construtor Construiu, construiu, construiu Não encontrou Aí ele diz Tá bom Então eu vou ser agora um grande empregador Começou a empregar Servos e servos Servos e servos Empregados Ah, senhor prefeito Meninos cresceu Servos cresceu dentro da sua casa Também não deu jeito Aí ele foi ser Foi pro Juntar dinheiro Juntou ouro, prata, tudo Joia Se fosse nosso dia hoje Tinha poupança Banco, cartão de crédito Sexo e tudo ele tinha Também não resolveu Ele se eu vou pro outro caminho O sétimo Foi pro sexo livre Teve mulheres Mulheres E mais mulheres Aí ele disse Não me resolveu Irmãos O tempero O gostoso É ele Quando você tem ele Até o fato de você pegar um copo com água e beber Isso é motivo de alegria Pastor É bíblia O capítulo 2 O verso 24 e 25 Diz assim Nada há melhor para o homem Do que comer, beber e fazer Que sua alma goze Do bem do seu trabalho Visto que tudo isso provém da mão de Deus Olha o 25 Pois sem ele Pois sem ele Quem pode comer ou quem pode alegrar Sem ele O que que Salomão quer dizer com isso? Jovens Jovens queridos Que o fato de pegar uma colher e um prato Não é tão simples isso irmãos? Não é tão simples Mas esse ato De trazer uma colher É isso que Salomão está falando na exigência aqui O fato de pegar uma colher e colocar a boca Isso dava uma alegria tão grande nele E o homem que construiu, plantou, não tinha alegria Sabe por quê? Porque Deus é o referencial Esse congresso termina hoje Mas ele será Haverá uma vírgula para um outro que se aproxima Mas é necessário Nós entendermos isto Ele Sem ele Não existe nada Com ele Até o fato de beber um copo de água É alegria Com ele Até o fato de usar o mesmo sapato Traz alegria Toma sua alegria Agora eu quero terminar Ele está contigo Estás adoecendo a Deus ou não? Levante-se Levante-se Jesus está te chamando O Senhor Jesus quer perdoar os teus pecados Pode vir Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pode vir É seu momento agora É o seu momento Venha Em nome de Jesus Se hoje Se hoje Se hoje ouvirdes A minha voz Muito bem Pode vir Hoje É a noite que o Senhor Reservou Reservou Para te abençoar Isto As pessoas estão chegando Queremos orar por mais Pode vir Venha Olha aí meu irmão Oh aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Jesus Aleluia Deus Tu és grande Isto Pode vir Tu és grande Jesus Oh Tu és grande Oh aleluia Pode vir Pode vir Deixa as pessoas passarem Abra espaço O Senhor O Senhor Jesus Quer Entrar Olha só Estão chegando as pessoas Vamos orar Obregues Vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos orar A guerra está travada Vamos orar Pode vir Oh glória Pode vir Oh aleluia Pode vir É hoje Os obreiros já estão orando Pode ser Pode ser Os obreiros já estão orando Pelas pessoas que estão aceitando A Jesus Pelas pessoas que estão Reconciliando Mas há lugar ainda Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Em nome de Jesus Obreiro Ore por essas pessoas Que estão aceitando A Jesus É necessário Coloque a sua mão Sobre a cabeça dele Você tem autoridade Oh aleluia Aleluia Vem Você que está afastado Da igreja Até quando Tu vais lutar Hein Até quando Tu vais deixar Esse coração fechado Isto Deixa Jesus Entrar Olha quantas pessoas Aqui Oh aleluia Pode vir Isso Vá orando Tragam mais pessoas Tragam mais pessoas Aqui no Camboriú Ganha alma lá fora Mas ganha alma aqui dentro também Não é Ganha lá Ganha aqui Ganha aqui Ganha lá Oh maravilha Oh maravilha Pode vir Traga irmão Olhe no teu lado direito Aí no teu lado esquerdo Veja se alguém aí Na frente ou atrás Pode estar constrangido Com vergonha Traga-o Isso Bote um fundo aí Luizinho Eu gosto desse Pode vir isso Estão chegando Estão chegando Pode vir Pode vir Pode vir isso Oh irmão Olha quantas pessoas Aqui Dá para dar um glória a Deus Aí porque está chegando Mais Está chegando Isso Vem chorando Já vem molhando A alma Aleluia Pode vir Pode vir lá fora Você que está me vendo E me ouvindo lá fora Vem aqui Olha só Deus está trabalhando aí Deixa trabalhar Está chegando mais Está chegando mais Obreiros Estendam as mãos aqui Igreja Estenda a mão De aí para cá Olha só Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará Com alegria Trazendo os seus monos Está aí Viu pastor Pablo Está aí Está aí Viu Paulo Marcelo Isso é o resultado De mensagem dele Quinta-feira Que Deus vai trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando Tem mais chegando aí? Está chegando mais? Vamos receber glorificando ao Senhor Oh Abenção de Deus Nosso Deus E nosso Pai Te louvamos Pelo milagre do Calvário Te louvamos Pelo poder eficaz Da Tua Palavra Te louvamos Pelo poder Do Teu sangue E agora oramos Por vidas Que estão Te aceitando E outras Estão voltando A casa paterna Te agradecemos Porque o Teu Espírito Convenceu Os Seus corações Perdoa Perdoa Os Seus pecados Senhor Escreva Seus nomes No Livro da Vida Guarda-os Jesus Guarda-os 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 Jesus Livra-os Dos maus Companheiros Das más Conversações Desse mundo Perigoso Firma Os Seus passos E que eles Permaneçam Fieis Até o dia Do arrebatamento Da igreja Se algum vício Nós expulsamos Agora Se alguma opressão Nós destruímos Agora Pelo poder Do nome De Jesus Cristo Estás livre Para servir Ao Senhor Em nome De Jesus Abraça Essas pessoas Que vieram Aí Pode abraçar Abraçar E cuidar Cuidar Visitar Orar Vá orando O mundo É mal O mundo É mal O mundo É mal A unção De Deus Neste lugar A unção É uma só Seja em qualquer lugar Se o crente É ungido Deus Com este Crente Está O Espírito É o mesmo E azeite Ainda Tem A virtude Do passado É a mesma De hoje Aqui também Venha receber O som Em poder Vem o som De Deus Eu não mando aqui Pra jogar A pedra E pra não errar Tem que ser Um tipo Igual a Davi O gigante É pequeno Na tua frente O inimigo Tem que te respeitar Você tem O poder Que move o céu E a chave Na mão Que abre o mar Mas jogue nessa noite Em nome de Jesus É muita unção E poder Onde tem crente O inimigo Tem que correr Seja ungido Nessa noite Irmão É muita unção E poder Deus está em nosso Meio Se prepare Pra receber Porque se ele Determinou A tua vitória Receba Se ele Determinou A tua vitória Hoje Acredite Receba Nessa noite Irmão Olha só Eles eu Era ungido Vejam só O que aconteceu Um dia Ficou doente De repente Faleceu E em sua Sepultura Um outro morto Foi lançado Ao tocar Nos ossos dele O morto Foi ressuscitado A unção Nunca morre A unção É viva A unção É de Deus Deus é imortal Onde tem crente E o ungido Inimigo Não fica no arraial Faça o pacto Aleluia Faça o pacto Quando tem o som De Deus Tem o som De Deus Aí meu irmão Que vai te achar Agora Tem o som De Deus Faça o pacto Tem o som Tem o som Tem o som É o som É muito ao som E poder Deus te sai Faça o pacto Faça o pacto Te prepare Pra receber É isso aí Sinta a presença De Deus Levante a sua mão Levanta Adora Deus Sinta a presença De Deus Ele está neste lugar É muito ao som É o som É o som É o som É o som Seja cheio Nesta noite Meu irmão Ao som De Deus Este lugar É o som É muito ao som E poder Onde tem crente Usido O inimigo Tem que correr O som É muito ao som E poder Deus te sai Em nosso meio Se prepare Pra receber Faz assim Com a sua mão Recebe em nome de Jesus Isso Levanta a mão Em nome de Jesus Recebe em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha lá na galeria Olha lá na galeria Olha lá na galeria Segura ele Na minha mão Aleluia Vai jovem Adora a Deus Adora a Deus Sinta a glória de Deus Aí moça Rapaz Sinta a glória de Deus Aí Sinta a glória de Deus Aí Deixa pegar Deixa pegar Deixa pegar Aleluia Deus está fazendo pactos Com jovens Aqui Deus vai te guardar Do mundo Deus vai te guardar Da cova Deus vai te dar graça Deus vai te dar graça Assuma um compromisso Com Deus Só um momento Eu me lembrei de algo aqui De êxito capítulo 3 Olha que moça e rapaz Quando aquela saça queimava Moisés ficou impressionado Mas se aquela saça Estivesse queimando E consumindo-se Moisés não ficaria impressionado Sabe por quê? Porque o nome técnico Para saça É flachinela E flachinela Que é o nome técnico Toda saça exala Um líquido inflamável Que com a força do sol Pega e queima Saça queimando no deserto É a coisa mais simples Que tem Se aquela saça Estivesse queimando 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 E não se consumisse Ou se consumisse Perdão Moisés não estaria nem preocupado Mas o que chamou a atenção De Moisés Porque aquela Queimava Queimava E não se consumia Aleluia Aquela saça Moisés só parou Para ver Porque tinha fogo também Se não tivesse Quem ia olhar para a saça? Ninguém Jovem Filho Sabe quando as pessoas Vão parar Para nos ver Sabe quando as pessoas Vão parar Para ver E acreditar Não é pela nossa beleza Não é pelo nosso porte físico O que faz a diferença Que alguém vai ver É o Espírito Santo Queimando em você Então o cantor vai cantar Só quem é saça Levante a mão aqui Levante a mão Só quem é saça Então você é saça Não é? Você quer ver as pessoas Pararem para te ver E começarem a ver Alguma coisa Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Então o cantor Vai cantar E se tu é saça Tu vai se queimar Nessa noite aqui Vai queimar Vai queimar Vai queimar E não vai se consumir E as pessoas Vão parar para te ouvir Vão parar para te ver Porque a diferença É o Espírito Santo Na vida da saça Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Vamos todos adorar o Senhor Jesus Mais uma vez E com fé nessa noite Toca nas águas E você vai alcançar A tua vitória Em nome de Jesus Moisés olhou a frente E viu um grande mar Não acreditou que o povo Pudesse atravessar Mulheres e crianças Chorando agora estão Israel em desespero Procurando solução O que ele fez? Olhou pro céu E disse o quê? E agora meu Senhor? Atrás vem faraó E em nossa frente O mar está Então Moisés Então Moisés ouviu A voz de Deus A lhe falar Com o que tens Nas mãos agora Toca Agora neste mar Então toca Toca nas águas Meu irmão Toca nas águas Em nome de Jesus Meu irmão Toca nas águas E o grande mar Pra te abrir Basta você tocar E pela fé Tua vitória Hoje vai chegar Em nome de Jesus É no nome de Jesus Eu creio Em nome de Jesus O cego Em nome de Jesus Muralhas vão cair Em nome de Jesus O mar O mar vai te abrir E você vai ver O que? O milagre Aonde? Na sua vida Se Deus determinou O que acontece a ti Você vai ver A glória de Deus Aqui descer Toca nas águas Agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Toca nas águas Pelos olhos da fé Eu creio Que as águas Vão se abrir Vão sim E se a tua vitória Estiverá do outro lado Você vai alcançar Mas toca O grande mar Vai te abrir Basta você tocar E pela fé Tua vitória Tua vitória Tua vitória Vai chegar Em nome de Jesus É no nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai vencer Em nome de Jesus O cego Cego É no nome de Jesus Em nome de Jesus Coralhas vão cair Em nome de Jesus O mar Vai se abrir O mar vai se abrir Vai se abrir E você vai ver O milagre acontecer Só se você crer Na sua vida Receba em nome de Jesus Se você ainda não recebeu Em nome de Jesus Receba agora Você vai ver Você vai ver a glória de Deus Aqui você Em nome de Jesus Música 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 Música